Fala meus amigos, tudo bem com vocês de novo? Pois é, acabei de chegar aqui pessoal, aonde eu fiz, olha só a bagaceira que tá Ó, comeu, tá ali a cama de trilha, tomara que tenha registrado alguma coisa pessoal A água que eu coloquei aqui, como vocês podem tá vendo, olha aqui a bagaceira que ela fez Com jambo, aí pessoal tinha colocado raiz de macaxeira aqui, e coloquei coco babassu, como vocês viram na filmagem anterior E não tem nem coco, nem macaxeira, e jaca também, tinha um pedaço de jaca aqui também, não tem mais nada Ó, aqui vocês podem ver, tem umas pegadas aqui, mas não dá pra me identificar não Pois é, não tô conseguindo pessoal, ali, bem ali, tá o restante da jaca, carregou pra ali Ó, tá vendo? Pois é pessoal, vou dar uma olhadinha aqui, já já a gente bota o resultado aí do vídeo, tá bom? Da câmera, valeu! E aí 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 Obrigado por assistir.